Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. DEM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework M e LTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Albert Vinícius Maia. Eu tenho uma novidade para vocês pessoal. É o seguinte, como eu vou lançar minha plataforma ano que vem, em fevereiro de 2022, eu antecipei o vídeo para fazer sobre as atualizações do Windows 7. Vai ser no mês de janeiro de 2023 mesmo. Também nesse ano de 2023, o Windows 8.1 vai acabar o suporte também, na mesma data do Windows 7. As atualizações que a Microsoft colocou para o Windows 7 até 2023. Então é o seguinte, gente, eu vou antecipar o vídeo, certo? Em vez de ser dia 11 de janeiro de 2024, esse vídeo vai ser postado dia 12 de janeiro de 2023. Vai ser dois vídeos no mesmo dia. Um do Windows 7 e o outro do Windows 8.1 também, porque os dois vão acabar o suporte nesse mesmo dia. Então, é o seguinte, gente, vai vir coisa nova ano que vem, certo? Eu vou aproveitar e vou mostrar como está ficando o site da minha plataforma de vídeos, certo? Só que eu não posso mostrar o nome por agora, porque está sete chaves, mas eu posso mostrar o site. Mas eu vou censurar o nome do site, certo? Por agora, porque eu não quero que ninguém pegue minha ideia, registre, né? E faça alguma coisa do mal, né? Nesse caso, então, fique tirando onda comigo. Então, para o nome que está em sete chaves, eu posso mostrar o site como está ficando, certo? Mas o nome do site mesmo não vou poder mostrar, mas o restante do site eu vou poder mostrar e tudo, mas só o nome. Entendeu, gente? Então é isso. A minha novidade é essa e também vai as parcerias que eu mesmo vou inventar aqui para o canal aqui. Você sabe que tudo isso que eu faço, é eu mesmo que faço, gente. Eu não ganho um centavo, certo? Eu só estou apenas divulgando as coisas que eu uso, certo? De graça. Então, é isso. Entendeu? Vai vir coisa nova também. Vocês vão ver, vocês vão gostar, certo? Dessas coisas que eu vou mostrar, certo? E assim também. Esses dias eu estou estudando um pouquinho aqui sobre banco de dados, essas coisas. Eu gostei bastante, certo? E assim, eu observei que o PHP é... O PHP é de mim, mas que ele, parece. Estava observando, parece que ele tem um bug, né? De 2038. Eu não sei se a comunidade que... Porque eu sei que ele é um código aberto. Não sei se a comunidade corrigiu esse problema, certo? Mas eu estou com o PHP 8, certo? Então é isso. O futuro vai ser isso aí, né? Vai ser negócio mais de computador, essas coisas, né? Se o pessoal soubesse o que era banco de dados, seria uma coisa interessante. Eu gostei muito disso, certo? Com o banco de dados eu posso fazer o que eu quiser. Só para vocês saberem uma coisa. No banco de dados, ó, ó. Gravem isso, certo? No banco de dados, se por exemplo, uma pessoa tem um... Por exemplo, aqui no YouTube, eu posso estar errado, certo? Mas assim, todos os sites tem um banco de dados, certo? Todos os vídeos tem a sua visualização, não é isso? Mas assim, no banco de dados, se alguém mal intencionado pode ir nesse banco de dados e alterar lá o número de views. Você pode colocar lá um milhão, né? Fácil, fácil, né? E assim, eu vi tudo isso aqui, gente. Eu faço ciência da computação. Vejo, eu vejo tudo isso aqui, certo? No meu computador mesmo, certo? Que eu estou fazendo meus negócios aqui em forma interna, certo? Então é isso. Eu não vou ficar falando muito, certo? Então é isso. E como vocês sabem que eu sou uma pessoa do bem, né? Não vou fazer mal a ninguém, certo? Mesmo que a pessoa comece a usar minha plataforma de vídeos e tudo, eu não vou mexer em nada. Mesmo que eu tenha o controle de tudo, certo? Não vou mexer em nenhuma view das pessoas, eu não vou fazer nada de ruim. Entendeu? Eu prometo a vocês que eu não vou fazer nada, certo? As pessoas vão ganhar as views naturalmente, certo? Mesma coisa vai ser eu. Entendeu? Eu estou começando, eu vou começar a colocar meus vídeos lá também e tudo. Vou chamar vocês para vocês conhecerem. Por enquanto, eu vou mostrar a imagem do site, como está ficando, certo? E vocês vão ficar ansiosos, eu sei, ansiosos para ver de forma como vai ser esse site, o nome do site, o endereço. Mas isso só vai ser revelado, eu só vou revelar em fevereiro de 2022. Então, não fiquem muito ansiosos, entendeu? Porque para a pessoa criar uma conta na minha plataforma, ela vai ter que preencher os requisitos mínimos antes. E eu sei que vai ter gente que vai mentir a idade, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar controle de idade, controle de idade não. Eu já tenho controle de idade, mas eu vou colocar controle de horário nos vídeos. Porque eu sei gente, eu sei que vai ter, vai existir gente que vai mentir sim a idade, dizendo que tem 18, mas na verdade tem 8 ou 9 anos. Ou então tem até menos do que isso. Então, para ela não assistir um conteúdo que não está na idade dela e tudo, eu vou ter que colocar controle de horário nos vídeos. Agora só a classificação livre vai ser qualquer horário. Agora a classificação 10, 12, 14, eu ainda não decidi o horário, certo? Porque se eu for controlar cada vídeo os horários, eu vou ficar super carregado. Então, para o 16, 18, eu já decidi, a pessoa só vai ver de mês em mês esse vídeo. Mesmo que a pessoa já tenha mais de 18 anos e tudo, só vai assistir no horário que eu decidi colocar, entendeu? Eu sei gente, eu sei que eu posso estar sendo rígido, mas assim, tem gente com idade menor, menor de idade, que não pode ver coisas que estão acima da idade dele ainda. Ele tem que esperar completar a idade dele naturalmente para poder assistir as coisas no seu tempo certo. Entendeu? Por isso que eu vou colocar controle de idade, porque vai ter gente que vai mentir a idade, dizendo que tem 18 e na verdade tem 10. Então é isso, eu já prevejo as coisas, gente. Vou criar um formulário de responsabilidade. O que mais é... Os pais vão ter que assinar se essa pessoa for criar uma conta de tudo. Agora, se a pessoa tiver mais de 18 anos, tudo bem, né? É isso, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa é de menor, os pais têm que saber o que é que ele está fazendo. Certo? Porque o YouTube não pensa como eu, né? Mas não liga para nada. Se vocês verem, qualquer vídeo que está nessa plataforma aqui no YouTube, tem conteúdo aqui que não é adequado para criança. Criança, ou então para 10, 12, 14 anos. Certo? Tem coisa aqui que não está apropriada na idade, certo? Então é isso, gente. Vocês já entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Eu posso estar um pouco doido, né? Assim, tal coisa. Eu sei que na minha plataforma eu posso... Como eu vou ter controle com o banco de dados, como eu falei, eu não vou fazer nada de errado, certo? Mas se eu quiser colocar os vídeos para, por exemplo, ser de 56 anos atrás, eu posso. Certo? Aí vão dizer... Ah, o Beste ficou doido, né? Mas eu vou dizer o seguinte, é porque o PHP mais de mim, o mais Kelly aqui, tem um bug de 2038. Aqui eu espero que alguém corrija esse problema. Porque se isso não for corrigido, eu vou ter que... Eu vou ter que, é... Voltar as datas aqui. Então é isso, gente. Eu vou mostrar a minha plataforma de vídeos a vocês aí, certo? Mas eu não vou mostrar o nome dela, certo? Tenho muitas novidades para pôr ano que vem também, então não se preocupem. Certo? Um grande abraço. Aí está a plataforma de vídeos, mas sem o nome por enquanto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.